Alô amigos, aqui é a dupla João Paulizu Cantando as mais pedidas em todo o Brasil Eu já mandei riscar meu telefone Fazendo isso tentei te esquecer Tirei do armário aquela blusa vermelha E junto com o vestido de sede eu queimei Ainda ontem chorei de saudade Lembrando as vinte e quatro horas de amor Lembrei também daquele fio de cabelo E não me esqueço das palavras de amor Você vai ver que eu te amo demais Pois essa noite sonhei com você No fim da noite eu fui dormir na praça Quando te conheci naquela boate azul Até seu nome eu consegui esquecer Sou seu amigo apaixonado Sou seu caso marcado Nosso caso é o amor Você é minha fada querida A paixão proibida Na estrada do amor Você é minha estrela perdida A luz da minha vida Como hoje o céu O grande amor da minha vida Na estrada da vida É o meu pão de mel Você vai ver que eu te amo demais Pois essa noite sonhei com você No fim da noite eu fui dormir na praça Quando te conheci naquela boate azul Até seu nome eu consegui esquecer Sou seu amigo apaixonado Sou seu caso marcado Nosso caso é o amor Você é minha fada querida A paixão proibida Na estrada do amor Você é minha estrela perdida A luz da minha vida A luz da minha vida Como um anjo no céu O grande amor da minha vida Na estrada da vida É o meu pão de mel Sou seu amigo apaixonado Sou seu caso marcado Nosso caso é o amor Você é minha fada querida A paixão proibida Na estrada do amor Você é minha estrela perdida A luz da minha vida Como um anjo no céu O grande amor da minha vida Na estrada da vida É o meu pão de mel